No meu último vídeo eu falei sobre os instintos existentes no ser humano. E algumas pessoas me pediram para comentar um pouco melhor isso, explicar isso de uma forma mais precisa. Porque existe uma confusão acerca do instinto. As pessoas veem o instinto como algo negativo, como uma perversão, como uma entrega do ser humano abaixo dos sentimentos. Mas não é nada disso. O que existe são os instintos naturais por um lado e os instintos pervertidos por outro lado. E daí eles deixam de ser naturais. Quando eles são naturais, eles ajudam o ser humano a se equilibrar nessa vida. São vários os instintos que nós temos em nós. O instinto de autodefesa, de proteção, de reação. O próprio sexo é um instinto, um instinto sexual que busca pela reprodução, pela permanência da espécie, preservação da espécie. Então o que precisa existir nessa vida para que o ser humano possa fazer um uso correto dos seus instintos e ser ajudado por eles, é deixar eles se desenvolverem naturalmente. Mas a partir do momento que as pessoas seguem uma determinada ideologia, colocam conceitos errados em suas mentes, sufocam a sua vida interior, a espiritualidade, não praticam o autoconhecimento, os próprios instintos acabam sendo também danificados. Porque a humanidade hoje encontra-se danificada instintivamente. Alguns instintos, eles foram atrofiados, propositalmente foram mutilados, e outros foram incentivados de forma unilateral, num sentido errado, numa direção errada. Vamos pensar num instinto sexual. Nas últimas décadas, foi se estabelecendo uma sexualidade doentia sobre a Terra, incentivada por grupos que querem perverter a humanidade para dominá-la. Então, através de literaturas, através de filmes, de novelas, de propagandas, de conceitos, os seres humanos foram estimulados a uma sexualidade desequilibrada. E assim, o instinto sexual das pessoas acabou adentrando por um caminho errado. Se desenvolveu de forma errada. E isso é prejudicial? Isso está gerando cada vez mais a autodestruição da humanidade. Porque onde as pessoas pensam apenas em sexo, elas não pensam mais em outras coisas. No restante, no mais importante, que é o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, o aprimoramento do caráter, o desenvolvimento ético e moral. Isso está de lado hoje, porque muitas pessoas pensam apenas na sua vida sexual. Porque o instinto sexual foi educado, educado de forma errada, ou deseducado, propositalmente, para que as pessoas se perdessem. E outros instintos, como a autodefesa, o instinto de reação, de proteção, esses instintos foram mutilados, eles foram enfraquecidos, para que as pessoas aderissem ao politicamente correto. Porque o politicamente correto, ele gerou uma série de atrofiamentos no ser humano. O atrofiamento de instintos, o atrofiamento da espiritualidade, o atrofiamento das faculdades mentais. O ser humano de hoje é um ser atrofiado, que vive pela metade, ou menos que a metade. Tem sim um instinto sexual desequilibrado, que foi incentivado nessas últimas décadas, para que as pessoas realmente se perdessem, mas fora isso, os demais instintos foram atrofiados, para que as pessoas não reagissem mais. Tudo é taxado como algo violento hoje. O indivíduo vai se defender, ele é violento. O indivíduo vai se proteger, ele é violento. E isso foi feito justamente para desacreditar as pessoas em relação a si mesmas e torná-las fracas. Então, o instinto é algo positivo. Só que ele precisa seguir o seu caminho naturalmente. Eu acredito que os instintos foram conferidos às criaturas pelo próprio Criador. O instinto não é algo espiritual, mas é algo corporal. E precisa existir. Só que por trás do instinto, dos instintos, precisam estar as faculdades espirituais. Quando o ser humano desperta espiritualmente, conhece o seu núcleo interno, e este está em contato com as energias espirituais, os instintos são purificados. Os instintos, eles são educados corretamente e seguem o seu caminho naturalmente. Então, eles apenas tendem a auxiliar o ser humano. Os instintos, eles são como ferramentas a serem utilizadas na vida terrena, no plano terreno. Só que o ser humano precisa deixar esses instintos se desenvolverem, segundo a sua naturalidade. E não segundo uma artificialidade. O problema é que nós vivemos num tempo completamente artificial, onde as pessoas foram transviadas propositalmente do caminho natural, para que pudessem ser dominadas. Então, alguns instintos, eles foram atrofiados, e outros foram estimulados de forma desequilibrada. Porque o instinto sexual, uma vez que se desenvolve em demasia, leva o ser humano à perdição. A maior parcela da humanidade hoje está perdida por causa desse superdesenvolvimento do instinto sexual. Desenvolvimento, entre aspas. Na verdade, perversão do instinto sexual. Então, o problema é quando os instintos são pervertidos. Daí surge a derrocada da humanidade, conforme nós podemos observar nos dias atuais. Mas quando o ser humano desperta espiritualmente, conhece o seu núcleo interior, vive intuitivamente em contato com a luz, ele purifica a sua mente e ele purifica os seus instintos. Tanto a mente como os instintos devem ser governados pelo espírito. É em espírito que o ser humano se torna um ser elevado. E quando ele se torna um ser elevado espiritualmente, a sua mentalidade vai ser correta. E os seus instintos também serão utilizados corretamente, se desenvolverão naturalmente e corretamente. O problema é que falta naturalidade nos dias atuais. Por causa dessa falta de naturalidade, o ser humano se perverteu, a mentalidade dele se perverteu, e os instintos também se perverteram. Alguns se perverteram e outros foram atrofiados, para que o ser humano não pudesse mais se defender. Os instintos de autodefesa e de proteção foram mutilados. Quem faz o uso deles hoje é acusado de violento, por ser violento, de ser violento. O ser humano não pode mais se defender diante de um bandido, que daí ele está sendo violento. Ele não pode fazer uso do seu instinto de autodefesa. E o que é isso senão um mutilamento, um atrofiamento? Então, os instintos não são algo ruim. Eles estão no ser humano. Não há como negar os instintos. O ser humano precisa deixar eles seguirem o seu caminho naturalmente. Porque quando os instintos são negados, eles são reprimidos, eles podem explodir em um determinado instante. E daí o indivíduo se desequilibra. Mas quando os instintos, por outro lado, são incentivados de forma desequilibrada e constantemente, como instinto sexual, isso leva a uma perdição por outro lado. Então, ou o ser humano pode se perder por um excesso de perfeccionismo, quando ele acaba inibindo os seus próprios instintos, ou quando ele os estimula em demasia. São os dois extremos. O melhor caminho é o caminho do meio, onde o ser humano faz um uso equilibrado dos seus instintos. Porque é preciso fazer um uso deles, para que eles permaneçam em equilíbrio. O ser humano precisa se equilibrar. E os instintos fazem parte desse equilíbrio. A mente humana faz parte desse equilíbrio. E quando tudo isso é governado pelo Espírito, o Espírito em conexão com a luz de Deus, tanto a mentalidade como os instintos serão puros. E daí o ser humano se desenvolve naturalmente. E os instintos estão em nós. Não há como negá-los. São faculdades, são princípios, são caminhos ou pistas, indicadoras de caminhos existentes no ser humano, que o ajudam a encontrar o seu caminho, a se defender, a se proteger, a reagir nos momentos certos. Porque o ser humano não pode ser violento, mas também não pode ser um trouxa. Cristo disse que quando nos batem numa face, nós devemos oferecer a outra. O que Cristo disse com isso? Que nós não devemos devolver a violência como uma violência impensada. Mas nós devemos reagir corretamente, com inteligência, de modo a fazer o outro se dar conta dos seus erros. Então, quando nos batem numa face, oferecer a outra face é mostrar o nosso lado ético, que procura corrigir o próximo. E se preciso for, dar um chacoalhão nele também. Porque nós não podemos ser trouxas. Muitas pessoas interpretam essa frase de Cristo como sendo um estímulo à frouxidão, à fraqueza, à moleza. Não, não é nada disso. Cristo apenas quis dizer que nós não devemos ser injustos, que nós não devemos pagar a injustiça com a injustiça. Ou seja, se são injustos com nós, nós devemos oferecer a outra face, que é a face da justiça, e fazermos o que é certo. Se necessário, usar a violência, só que de forma correta, coerente e equilibrada, para punir o semelhante de forma correta, para que ele reconheça os seus próprios erros. Então, é preciso olhar as parábolas de Cristo com um olhar espiritual, com um olhar mais amplo. Isso requer um aprofundamento em si mesmo, para que esses ensinamentos possam ser compreendidos. Os superficiais não compreendem as palavras de Cristo, as suas parábolas. É preciso se tornar minimamente profundo para compreender os ensinamentos. do Filho de Deus. Então, nós precisamos fazer o uso correto das coisas, da nossa inteligência e dos nossos instintos. Quando fazemos um mau uso da inteligência, ela se torna uma ferramenta do mal, algo destrutivo. E é possível fazer o bem ou o mal através da inteligência. E a mesma coisa é com os nossos instintos. Nós podemos praticar o bem ou o mal através dos nossos instintos, se nós os estimularmos de forma errada ou de forma correta. Então, eu acredito que o próprio Criador colocou em suas criaturas esses instintos que servem como referências também. Mais para o corpo. Mais para o corpo. Mas quando o Espírito está desperto dentro do ser humano, ele influencia a mente e também os instintos e tudo acaba cumprindo a sua função corretamente. Os instintos precisam cumprir a sua função. Então, sim, eles são algo positivo que auxilia o ser humano na vida diária. O instinto sexual faz parte da nossa natureza. O instinto de autodefesa, de proteção. Só que nós precisamos fazer um uso desses instintos equilibradamente. Então, sim, eles nos favorecem. O problema é que nessas últimas décadas determinados grupos estimularam o desenvolvimento errado dos instintos. Para perverter os seres humanos. É ali que está o problema. Na perversão dos instintos. Mas não neles mesmos. Porque eles existem e nós precisamos fazer um uso deles. Só que de forma correta e equilibrada. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.